A minha história na ABC começa em 2010 com concurso público. A minha paixão pela rádio começa desde pequena. Quando eu ainda era criança, que eu ouvia o escrete de ouro com o meu pai. Já fiz de tudo um pouco aqui na Rádio Brasil Central. Fui locutora noticiarista, redatora, fui editora, produtora, também fiz reportagem e agora estou como apresentadora do programa Fala Goiás em Rede. Estar na AM, falar com os ouvintes, receber os recados dos ouvintes, isso me deixa profundamente feliz e muito emocionada. Não tem presente maior para o locutor de saber que a sua voz, o seu trabalho, está chegando tão longe. Eu amo trabalhar aqui na rádio, é a realização de um sonho.